Salve rapaziada, parte 2 R15 No dinamômetro Vocês viram o primeiro vídeo 16.4 cavalos, quase 1,5 kg de torque Agora a gente tirou o filtro E vamos ver se vai dar resultado Então os caras estão montando Vocês viram no último vídeo A gente desmontou tudo Ficou a caverna do dragão E está aqui o filtro Depois a gente vai pesar de novo Vocês viram que a moto estava pesando 130 kg A gente tirou o filtro E nós vai pesar de novo depois Para ver se tirou algumas gramas E está aqui Vamos fazer as montagens E ver a cavalaria Se mudou ou não mudou Se compensa fazer todo tipo de serviço De arrancar o filtro Aí galera Está terminando a montagem Já colocou o tanque Já colocou as laterais Só mais alguns parafusinhos E lá vamos nós Lembrando que a gente está com o escapamento original A gente não tem nenhum escapamento A gente precisa levar essa moto para a GRS Só que tudo dura tempo Para levar, para deixar a moto lá E eu estou usando a moto dia a dia Estou fazendo conteúdo com ela Estou ralando as 160 reais Pode esquecer Então eu não posso parar lá agora Rapaziada Vamos terminar de montar Montar tudo aqui E vamos podindo Chega de conversa Enrolação Agora ficou barulho da hora Sentindo a potência Está parecendo uma ninja 400 Vai ficar da hora Dá teu palpite Vem alguma coisa ou não? Ah eu acho que vai vir tipo um 0.3 Ah eu não falo que não vem nada 0.3 Vai subir para dizer é 6.8 Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos ver, né? Espera esquentar. Está subindo, está subindo. Está subindo, está subindo. Está subindo. Está subindo, mano. Rapaz, não tem garantia. Ah, não tem garantia, patrão. Agora vai vir potência, porra. Olha aí, que esses caras vão aprontar. Putaca, minha R15, zero quilômetro, rapaziada. Esses caras são doidos, mano. Vai explodir, hein? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Meu pai, a mãe. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dá fogo Toma Caralho, velho É a R15 mais forte do mundo Aí foi, aí deu bom Olha lá, rapaziada Olha lá Olha lá, olha lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos entrar esse trem, caralho É a R15 mais forte do mundo Já era Você é louco Agora eu entendi porque os caras queriam arrancar o filtro Rapaziada, esse cara é doido, mano O Bruno pegou a garrafa de nitro ali, ó E meteu a nitrada 23CV Esse aqui é o gás do riso Tem dia que ele te faz rir Tem dia que ele faz o outro chorar Tá gastando isso Aí, ó Você é louco, rapaziada Ó, mas resumindo Tirou o filtro, a moto perdeu Cara, é como é que eu falei Tem que testar agora no chão Filtro esportivo Você só vai ganhar potência Quando você tira o filtro Ou você for no filtro esportivo Quando o sistema de filtro de ar da moto Ele é uma restrição O tanto que o motor consegue comer de ar Quando um projeto desse aqui Que é uma motinha esportiva Foi muito bem desenvolvida A caixa, panetinha, o filtro O lugar do filtro O tipo de produto ali que vai Como é que chama? É bom, a... O tipo do... Não, não, não O tipo do material do filtro mesmo Quando ele tem uma permissividade Pra o ar passar na quantidade Que o motorzinho precisa Meu, não tira a potência É, a ressonância Na verdade o tempo se deixou ainda O tipo do elemento filtrante, né O material do elemento filtrante Quando ele é dimensionado pro motor Ele não oferece uma restrição Por tanto que o motor consegue a gente Então o filtrinho original Deu mais potência Do que na TBI com sem filtro, né Aí, Carabão Então, resumindo Vou embora com ela Se eu sentir que ela perdeu na pista Tem que guardar o tempo Então, o que a gente faz Mas vamos colocar a corneta Pra facilitar um pouco ali a entrada do ar Porque só no TBI Atrapalha bastante, entendeu Então vamos colocar a corneta Pra fazer um teste a mais Demorou Então fechou Então é isso Ó, mas dá pra pôr um nitrinho aqui ainda não? Claro que dá, você é louco? Ó, do jeito que eu vi Se amarrar aqui, ó O nego bala vai aqui e não pega, ó Aí, negu, vai em dois, negu Amarra ele aqui Aí o nego bala não pega Uma mão vai ali E aí o tá no carinho Ó, mas se eu fazer o sistema com a mangueira E deixar o botão Aí Não dá pra gente deixar o sistema aqui E pá E eu abro o registro aqui, ó Pai, eu já vou Vamos colocar a mangueira de jardim aqui, ó Só no manual aqui, né E na rodovia mesmo Põe a relação e pau, fi Rapaz, olha aí, rapaziada O bobe deu 30 CV, moço Cê tá doido 30 CV não, deu 20 e pouco CV ali Olha aí, rapaziada, ó Onde a motinha aqui Subiu pra 23 cavalos Olha aqui, com nitro, né No caso ali Foi só uma brincadeira, rapaziada Olha isso Ó, se você deslizar o cursor Ali mostra a proteína E sai exatamente no lugar Malandro Aqui onde tinha 15 CV Agora tem Cavalo a mais Quase 8 CV a mais Na mesma parte de rotação Caralho, mano Nitrão ali Só que a moto é gorda Sem acerto nada Só jogou, né Não, é assim Aqui eu tenho certeza Que a mistura Ela deve ter ficado pobre pra caralho É que como foi muito rápida A motinha deve ter uma certa correção Tava ali E foi por um tempo curto, né Se pegar uma quantidade dessa de óxido E começar E começar a mandar desde aqui Eu tenho certeza que o motorzinho Ele vai Explodir Ele vai dar oi ao mundo, entendeu A Biela tá aguentando, né Aguentou Dois segundos de nitrada Mas se tem essa quantidade de nitro Se tem um acerto de combustível Pra aquela quantidade Esses 25 CV Vai virar 28 Vai virar 30 Ah, ah É o gás do riso É o gás do riso Pra uns é o gás do choro Hoje nós demos uma apertada Demos risada, né Outro dia nós não podemos apertar Podemos chorar também Meu Deus do céu Imagina Nem existe peça ainda Diz aqui Rapaz Você não tem um cilindrinho lá Ou pode falar ainda Pode falar, tem Mas ainda é teste, né Porque vem da fina, né Não quebra tudo As tampas do motor sobra As tampas do motor sobra As tampas do TBI sobra As vezes o cabeçote sobra As vezes o câmbio sobra Pelo menos as duas engrenagens Então resumindo O filtro perdeu Não virou Por enquanto Agora eu vou testar Na rodovia e sentir Se realmente está mais fraco O que eu quero fazer aqui Talvez Isso aqui é só uma suposição Tá, pessoal Como tinha filtro Tinha caixa Tinha tudo As vezes essa moto Ela estava vendo Uma sonda filezinha Estava, por exemplo Andando com 88, 89 Aham De sonda na gasolina As vezes Como nós tiramos tudo aqui A passagem de ar ficou mais fácil Pode ser que a sonda Tenha empobrecido muito E aí foi de potência Pode ser isso Pode ser, né É Pode ser Então é isso aí A gente vai tentar melhorar ela Vai tentar ver Fazer ela voltar a potenciar o filtro Se não der A gente vai ter que voltar o filtro É mesmo? Aí é top Aí eu quero Então é isso, rapaziada Mais um videozinho aí pra vocês E hoje teve até nitrada no Banabicha Vocês viram como Que dá resultado nitro, né Então É isso, rapaziada É nóis Até o próximo vídeo E tchau E tchau